Tapejara, localizada estrategicamente na região noroeste do Paraná, uma das mais importantes cidades da microrregião da Amenorte, um dos mais importantes corredores do centro econômico, cultural, turístico e agroindustrial da nossa região. Graças ao forte empenho da administração municipal do prefeito Rodrigo Pesão, o seu vice Rogério Francisquine e toda a sua equipe, a cidade de Tapejara vem se destacando pelo estado do Paraná. A festa de portões abertos que mais cresce no estado vem com tudo em 2023. De 14 a 16 de abril, o Parque de Exposições José Inácio vai dar espaço a mais uma nova feira agropecuária e industrial. Totalmente remodelada, superando expectativas, uma feira completa. Expojara 2023, na Arena, a adrenalina do esporte mais radical do planeta. Com os competidores da ACR e as boiadas mais conceituadas da atualidade. Com as companhias Brutus Santa Maria, Império, Solto Forte, Velho Oeste, Big Boy, Cia de Rodeio J.I. E a companhia J.R. Zumira, narrando as emoções ao Mircambra. Moizinho Mirante, Eduardo Baltazar, Palito e Odair Barreto. Na voz padrão, o irreverente Fapão Potência. Nos comentários técnicos do Tiago Arantes. E animando a Arena, o palhaço garoto Juca. Nas provas cronometradas, o Tim Hopin. E a prova dos três tambores. A mais elegante de todas, pelo segundo ano consecutivo, resgatando as tradições do rodeio em cavalos com a seleção brasileira do cutiano. Com as melhores tropas, trazendo os animais da Copa 90, Tito Cardoso e a tropa do José Ricardo. Sexta-feira, dia 14 de abril. Abertura do rodeio e logo após, show com Bruna Viola. Com entrada franga. Sou uma planada e crescente, meu nome é Bruna Viola. O mundo velho está perdido, já não me direita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. E por aqui, foguete não tem ré. Um lugar de mulher, é onde ela quiser. Quem tem a roça no mar, tu me chama, que jeito eu dou. Aí eu quero ver, aí eu quero ver, quanta saudade bater pra te derrubar, pra quem vai correr, pra quem vai ligar. Sábado, dia 15 de abril. Com portões abertos, continuação do rodeio e em seguida, show com Nayara Azevedo. Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. E pra chutar pra garatão aqueles anos foi. Toma quem uns cinquenta reais. Boca na boca é perna blomba, mão na nuca é cama. Assim cê fode com meu coração desgrama. Dessas piriquete de internet, rapariga digital, nunca vão superar uma mulher real. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende. O olho é safado que chama, e uma pegada que desgrava. É, no fundo lá no fundo eu nem te culpo. Você não soube o que fazer com isso tudo. Eu coloquei de baby doll na sua cama. Domingo, dia 16. O combate final do esporte rodeio. E depois as luzes do palco se acendem. Para Guilherme Benuto. Com entrada franca. Três batidas no meu ouvido. Quando vier um bandido. Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Vem, vem, vem. Pulei na piscina. Chorei disfarçando. Só pra ninguém ver os meus olhos molhar. A Jacopo traz começo a expressão. De desespero, tá sofrendo, né? Aí que o vagabundo chora. Aí que o vagabundo implora pra ficar enquanto sai chutado do botão. Reserve o seu camarote. E venha para a Expojara 2023. Praça de Alimentação, Parque de Diversões, Expositores do Agro e do Comércio. Expojara 2023. De 14 a 16 de abril. Apoio da Câmara Municipal de Vereadores. Realização Prefeitura Municipal de Itapejara. Construindo um novo tempo. Apoio da Câmara Municipal de Itapejara. 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 Apoio da Câmara Municipal de Itapejara.